5 aplicativos para músicos e cantores que você tem que ter no seu celular. Vem comigo que eu vou te mostrar. O primeiro aplicativo é o Shazam. Sabe quando você está naquele lugar e de repente toca uma música diferente, mas você não sabe o nome dela? Agora é muito simples. Você clica no aplicativo, aperta o botão central e ele vai pesquisar onda sonora que está tocando e te dá o resultado com o nome da música. Além disso, você na aba inicial, clicando em biblioteca, você consegue consultar todas as músicas que você já pesquisou. E clicando em uma delas, você consegue ouvir ela, além de recomendações daquela banda ou cantor que você pesquisou. O segundo aplicativo é o Stage Metronomy. Se você está buscando um metrônomo para estudar, essa é a melhor opção. Além de todas as subdivisões aqui na lateral, você consegue colocar a acentuação do metrônomo, a figura ritmo que você está estudando e também o tap tempo e a seleção do tempo. Além disso, você consegue salvar essa edição criando uma playlist específica. Além disso, você pode organizar ela e alinhar ela da melhor maneira para você estudar. E o terceiro aplicativo é o Music Speed Changer. Sabe quando você está treinando aquela música difícil, mas o tempo ainda está muito rápido para você? Ou até mesmo quando você está cantando e o tom está muito desconfortável e você precisa baixar o tom daquela música? Esse é o aplicativo para você. Você selecionando a sua música que você quer ouvir, você consegue tanto diminuir quanto até mesmo aumentar a tonalidade da música. Além, é claro, de você conseguir reduzir a velocidade e ainda tem a opção de você criar um loop clicando na parte A e depois na parte B e aí você consegue reproduzir na velocidade que você precisa, ficando mais ou menos assim. Quarto aplicativo é o Moisés. Sabe quando você aprendeu aquela música legal, mas ainda está gravando por cima da música original e está ficando aquele vídeo estranho? Bom, agora é fácil. Com esse aplicativo você clica, entra com a sua conta Google, importa para dentro do aplicativo o áudio que você quer extrair e aí você escolhe se você quer separar em quatro ou apenas duas faixas. Ele vai enviar o arquivo, processar e te retornar com as faixas separadas e aí você escolhe se você quer mutar a voz, a bateria, o contrabaixo ou a melodia completa. E aí, selecionando isso, você consegue exportar as faixas separadas para dentro do seu dispositivo e aí fazer a edição da forma que você preferir. E o quinto aplicativo é o BandLab. Esse aplicativo é o que a gente chama de Down, ou seja, ele é um editor profissional de áudio com todos os recursos para uma produção musical. Nele você consegue, por exemplo, inserir um arquivo de áudio e gravar sua voz em outro canal para poder cantar junto, sem qualquer tipo de interferência. Além disso, você consegue gravar um instrumento como um violão e fazer toda a edição com equalizadores, pedais de efeitos e ambiências. Você consegue também gravar mais de um canal, podendo criar arranjos vocais, entre outras possibilidades. Você também tem a opção de regular os volumes e efeitos, podendo fazer uma mixagem totalmente profissional do áudio que você está gravando. Nele você também consegue programar ritmos e instrumentos virtuais com timers que já estão dentro do próprio aplicativo. Além disso, na aba Explorar, você consegue pesquisar os projetos de outras pessoas da comunidade do aplicativo para conseguir ouvir de inspiração. Na aba Mais, além de conseguir utilizar todas as ferramentas do aplicativo, você consegue utilizar projetos completos, clicando e importando para a sua área de trabalho. Você também tem no final da página tutoriais e dicas rápidas que podem te ajudar para utilizar o aplicativo. Gostou da dica? Então clica em curtir, compartilhar, salvar e não esquece de me seguir para acompanhar os novos vídeos. Valeu!